Para falar sobre mais um caso de atropelamento na capital paulista, o motociclista morreu depois de ser atropelado por um Porsche. Foi na madrugada de hoje. Renan Fiuza vai trazer pra gente as informações. Oi Renan, bom dia. Tudo bem Carol, ótimo dia pra você, um bom dia pra todo mundo. Estamos na delegacia que está apurando esse caso, 11º Distrito Policial, aqui na Zona Sul. Esse caso aconteceu na Avenida Interlagos. A gente traz as imagens pra quem está acompanhando neste momento o Novo Dia e mostram um Porsche, um carro de luxo em alta velocidade colidindo com uma motocicleta na traseira da motocicleta. O motociclista é arremessado em direção a uma árvore. Infelizmente a gente está falando de Pedro Caíque Ventura Figueiredo, 21 anos, que chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O que a gente traz de informações? A investigação está acontecendo. O motorista da Porsche, também a acompanhante que estava com ele nesse veículo, estão nesse momento prestando depoimento ao delegado. Segundo consta, teria acontecido uma briga de trânsito. Por algum motivo, o motociclista teria acertado o retrovisor do Porsche e o motorista do Porsche acabou perseguindo ele. E as imagens trazem pra gente um pouco do que aconteceu. Em alta velocidade, acabou arremessando esse jovem de 21 anos que estava na moto em direção a uma árvore. Ele foi socorrido, como eu disse, mas não resistiu aos ferimentos. Conversei há pouco com o pai do Pedro, Caíque, e ele disse que era um jovem cheio de sonhos, tinha uma filha de 3 anos, casado, trabalhava como entregador de delivery e também junto com ele na van escolar. Ele estava, obviamente, muito revoltado porque esse motorista da Porsche, ele estava aqui na delegacia, foi levado para o Instituto Médico Legal, realizou alguns exames, inclusive o toxicológico, o teste do bafômer, então ainda não temos a confirmação desse resultado, para saber se ele estava possivelmente embriagado ou não, e retornou para cá. Chegou acompanhado, inclusive, de uma advogada. Obviamente, o pai, muito revoltado aqui, estava transtornado com tudo isso e disse, será que de fato um retrovisor vale a vida do meu filho? O fato é que está tudo acontecendo nesse momento. Portanto, a gente tem aqui o motorista da Porsche, a pessoa, a menina que estava junto com ele nesse carro, prestando esclarecimentos, depoimentos agora aqui na delegacia e também o pai da vítima, que está desde as primeiras horas da madrugada, disse que soube pela filha, pela irmã, ou seja, do Pedro Caique, do acidente, achou que no primeiro momento ele tinha sofrido um acidente, mas estava tudo bem. Quando chegou no local, ele relatou que o Samu estava tentando resgatá-lo, reanimá-lo, e aí já o levou para o Hospital Municipal do Grajaú, onde, infelizmente, ele acabou morrendo. O pai, com certeza, está aguardando aqui também, disse que até o momento não foi ouvido pela delegacia, mas as imagens trazem para a gente um pouco dessa realidade do que teria acontecido nessa madrugada. E, de fato, as imagens são muito, muito fortes. A Porsche, em altíssima velocidade, acaba atingindo esse motociclista que dirigia na frente. Basicamente, ele grudou na frente do carro e foi arremessado em direção a uma árvore. A gente tem algumas informações, obviamente, a gente espera esclarecer tudo isso, tentando conversar com o delegado que está cuidando do caso. Há muitos colegas da imprensa aqui, mas as informações é que ele pode, sim, esse motorista, responder por homicídio doloso e também lesão corporal. Vamos só aguardar, porque está tudo acontecendo nesse momento. E, claro, a qualquer novidade a gente vai atualizando aqui ao longo da programação da CNN, viu, Carol? E, mais uma vez aqui, Renan, que segue conosco para a gente destacar essa imagem. É uma imagem impressionante dessa avenida em São Paulo, capital paulista, madrugada, portanto, as vias desertas. E é possível ver na imagem a velocidade desse veículo. E na frente desse carro, olha o barulho, gente, o barulho da colisão. Vou até ficar em silêncio para que você consiga acompanhar mais uma vez a imagem. E aí, então, o veículo colide contra, aparentemente, ali um poste. Na frente desse veículo estava esse motociclista que morreu após esse acidente. É uma grande, agora, há uma grande movimentação em frente à delegacia onde foi registrada essa ocorrência. Ainda com poucas informações, né, Renan Fiusa? Mas fica aqui o registro dessa imagem desse acidente impressionante. O motociclista estava à frente desse veículo em altíssima velocidade, simplesmente arrastado pelo carro. Pois é, Carol, as informações, elas são ainda bastante preliminares. Obviamente, aconteceu tudo de madrugada, as diligências estão acontecendo. A Avenida Interlagos, ela ficou interditada durante todo o começo dessa manhã, madrugada, começo da manhã, justamente para que a perícia fosse realizada nesse local. Porque tanto a Porsche, ela ficou bastante danificada o carro, e a moto basicamente destruída, sumiu a moto, né. E aí, claro, tudo aconteceu ali, o resgate, na sequência, a perícia. A gente sabe que o motorista, ele foi trazido aqui para a delegacia, registraram o boletim de ocorrência logo no início da manhã, e aí ele foi levado para o Instituto Médico Legal, como é de praxe, justamente para que pudesse fazer todos esses exames toxicológicos, teste do bafômetro, e aí agora retornou. Obviamente, a gente percebe que o clima está bastante exaltado aqui, porque temos parentes do motociclista, e também temos alguns parentes do motorista dessa Porsche, né. Eles estão, eu reitero aqui, o motorista e a acompanhante, a moça que estava com ele dentro do carro, estão nesse momento trazendo informações para o delegado, prestando esclarecimentos do que pode ter acontecido. Eles entraram aqui, por esse espaço, pela garagem, duas viaturas da polícia militar, estavam com o capuz na cabeça, né, não queriam aparecer, e a imprensa, a gente foi ali fazer imagens deles chegando. Aí a polícia acabou saindo por esse acesso aqui, e entrou pelos fundos da delegacia. E aí, nos fundos, a gente conseguiu registrar essa imagem, daqui a pouco a gente traz tudo aqui na CNN, da entrada desse motorista da Porsche, que ainda não teve a identidade revelada, e também da moça que estava com ele, né, ambos dentro do mesmo veículo, dirigindo em altíssima velocidade. E as imagens, Carol, como você disse, são fortíssimas, imagens fortíssimas, mesmo que mostram. Um motociclista, basicamente, ele some na imagem, ele está na frente do carro, e ele é arrastado e acaba colidindo, né, Porsche, moto, composte, uma árvore ali, e teve de ser reanimado ali na tentativa de tentar socorrê-lo, mas não resistiu, foi levado para o Hospital Municipal do Grajaú, e infelizmente acabou morrendo. O pai dele, que a gente conversou agora há pouco, completamente abalado, disse que o filho tinha vários e vários sonhos, que era um homem trabalhador, tinha um filho pequeno de três anos, e que estava na casa da irmã. Voltou de madrugada e o pai foi acordado com essa notícia, achando que tinha sido um acidente, mas quando ele chegou no local, o filho estava sem vida. Que tristeza, Renan Fius, olha aí a imagem impressionante, mais uma vez esse acidente, mais uma vez a gente coloca do início, na verdade essa colisão, né, o motociclista estava ali à frente. E olha o momento então em que esse carro, um Porsche, colide contra uma árvore, ou um Porsche, a gente não consegue distinguir exatamente ali na imagem, infelizmente esse motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Renan, rapidamente para a gente encerrar, expectativa de alguma entrevista coletiva por parte da polícia, mais informações por aí? Olha Carol, a expectativa, a gente está aqui na porta da delegacia aguardando, né, há, é claro, aquele desejo como jornalista de a gente apurar e trazer essas informações, mas ainda não está claro se o delegado que está atendendo esse caso irá se pronunciar. Obviamente, ele está nesse primeiro momento ouvindo, né, algumas testemunhas e sobretudo agora, né, a gente volta aqui a reenterar no novo dia, ele está ouvindo o motorista da Porsche e também a acompanhante dele. É claro que qualquer novidade a gente vai atualizando, viu Carol? Está aí a batida então dessa Porsche contra o motociclista que morreu. O Renan Fiusa está conosco aqui na programação da Serena Brasil, te atualizando com relação a esse caso que aconteceu em São Paulo na madrugada de hoje. Renan, obrigada pelas informações. Renan, obrigada pelas informações.